Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou o seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não sai Não adianta pôr o graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto Poucos metros quadrados viram labirinto Poucos metros quadrados viram labirinto